Bom, Bruno, o que fez você decidir usar o equipamento de Geomax para seus projetos? Nesse vídeo, o Marcos Guandalini estava mostrando um produto da Geomax e eu me interessei pelo produto, tanto pelo aspecto visual como as características que ele falava no produto. Então, daí eu procurei melhora sobre a empresa, sobre a marca Geomax, vi que ela faz parte do grupo Hexagon, um grupo importante, então aí eu entrei em contato com o Marco Antônio, que é um vendedor do Brasil. E ele me perguntou o que eu precisava, o que eu precisava no meu trabalho. E aí eu falei para ele tudo o que eu precisava e o produto atendia todas as minhas, o produto atendia tudo o que eu precisava, me mostrou todas as soluções. Então, assim, perante a filosofia da empresa, dos seus vendedores e o time, eu adquiri confiança no produto e vi também as questões, as características todas do produto, gostei muito do produto e acabei optando pela Geomax. E aí